E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Aqui é o André e hoje o pessoal estou aqui pra vocês a continuação aqui da nossa série aqui de Rayman Legends. Hoje a gente vai fazer aqui o mundo 20.000 Lams Submarinos, 20.000 Lams Under the Sea. Vamos entrar aqui na pintura. Vamos fazer aqui a primeira fase aqui desse mundo que é a misteriosa Ilha Inflável. Vamos entrar aqui e vamos iniciar. Beleza, então a gente está aqui na Ilha Inflável. E aí? É... Hum... Interessante. Droga! É... Sim, e aí? Sim. Beleza, mas e aí? Como é que é a fase? Tem que descer aqui? Hum... Pode crer. Hum... Musiquinha legal. Cara, dá um agonista esses peixes aqui, velho. Hum... Pode descer aqui? Aqui é tipo com a sua poluição, né? Hum... As fases submarinas do... Do K-Kong, tá ligado? Isso aqui parece aquela fase que a gente pega até aquele peixe espada. Aqui eu acho, né? Pode descer aqui se eles focarem a luz na gente, ó. A gente morre. Pode crer, vamos lá. Música muito massa, cara. Que música massa. A trilha sonora desse jogo é muito boa, cara. Sempre foi boa, né? A trilha sonora aqui do Rayman. Beleza, vamos descer aqui. Eita. Que parece, sei lá, aquela música do... 007, tá ligado? Sei lá. Quando a gente escuta esse help me é porque tem algum bichinho desse aqui escondido aqui perto. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não, 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 não. Eita. Eita. Aqui tem muito nível escondido, né, cara? Não, 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 não. Não, 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 não. Bora lá. Ai, Scriptures. Eita. Sino. Mas foi já no finalzinho da fase. Cara, a trilha sonora dessa fase aqui é muito boa, velho. Muito boa. Poxa, eu peguei bem pouquinho, né? Droga. Então vamos lá aqui para a segunda pintura Não siga as luzes Vamos lá fazer Opa Opa, peraí Ok, vamos lá Parece que a gente vai ter uma ajudinha aqui agora, né? Beleza Ok, então A gente aperta o botão e ele altera aqui Alguma coisa Ok, escondido Que jogada, hein? Vamos lá Aqui, escondido aqui também Cara, esse jogo é muito bom, velho Esse jogo é bom demais Eita Quase que eu vacilo ali Peraí Tem que subir para cá Ah, sim, está aqui Ok Será que dá para vir para cá? Para a direita Dá não Ó, aqui, ó Que eu ia deixando passar Ah, não Eita, eita Eita, eita, eita Droga 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 Não sabia que tinha aquele nívelzinho ali, cara Cara Que vacilo, velho Droga Droga, velho Vamos lá Ah, não Ah, não Beleza A gente conseguiu Hum Como é isso aqui? Será que dá para vir para cá? Ó, tem um segredo aqui Beleza Eita, eita, eita Eita, eita Caramba, velho Ah, não Aqui é difícil Aqui é difícil Vamos lá Mas já dá certo Vamos lá Caramba Caramba, velho Isso é louco Vamos lá Aí, finalmente Chegamos no final da fase Nossa, cara Beleza Beleza Vamos fazer aqui mais duas fases, galera Vamos fazer aqui essa mansão das profundezas E depois a gente vai fazer essa estação e filtração Vamos entrar aqui na terceira fase do vídeo de hoje Mansão das profundezas Vamos lá E aí, para que lado eu pulo? Pulo aqui para cá, né? Para a esquerda Sempre quando tem duas opções de lugar para ir Direita ou esquerda Eu sempre escolho a esquerda Não sei por que Ah, não Tinha coisa para lá Você vê? Tem coisa para cá Só isso, será? Não, aqui eu acho que tem que De alguma forma É... De alguma forma tem que tirar esse... Essa energia elétrica aí, ó Para a gente poder liberar o nosso coleguinha Vamos lá De novo, é uma música massa, né? Puta A trilha desse jogo, cara É... Nota 10, né? Nota 10 Uh... Ah, não Eita Troca Vamos lá Vai dar certo agora Aê Beleza, e agora para sair? Isso Isso Vou primeiro matar ele aqui Depois eu vou pegar a moeda Eita... Quase caramba, velho Quase, quase Quase Opa Ah sim, pode crer Agora que eu desliguei a força Agora todos os locais Que estavam com aquela energia Agora estão liberados Eita caramba, velho Olha só Eita caramba, velho Eu estou liberado Eu estou liberado Eu estou liberado Cara, esse mundo aqui Para mim está sendo mais legal A trilha sonora é mais massa Assim, o estilo das fases Está muito legal, cara Muito legal Está lembrando aqueles jogos Massa do Super Nintendo, sabe? Oh Desliguei a força Eita, corre, corre André, corre André, corre André, corre André Uh, quase E aí, como é que eu faço? Tem que ter algum jeito de Sair Ah, filho da mãe Pega Pega, desgraçado Pega, desgraçado É Isso Boa, garoto Vamos lá Está pertinho aqui Do final da fase Isso, beleza A gente chegou no final da fase Você é louco? Ah, não Vamos lá De novo Vamos lá Eita! Droga! Olha, eu acho que tem que esperar! Uh! Uh! Olha, aqui tem que fazer o seguinte... Uh! Meu Deus do céu, vamos lá! Uh! Ah não! Aff, velho! Vamos lá, calma André! Isso! Beleza! Essa fase foi difícil, cara! Essa fase aqui foi difícil! Beleza! Agora vamos aqui pra última fase do vídeo de hoje Estação e filtração A gente fez... 1, 2, 3 A gente vai fazer 4 fases no vídeo de hoje Vamos lá pra última fase do vídeo de hoje Vamos lá entrando aqui Estação e filtração Deixa eu ver pra esquerda o que tem Beleza Já que a gente tem que ir pra esquerda Vamos dar uma olhada aqui na direita Que deve ter alguma coisa, né? Sempre tem Calma, André, calma Você é louco Beleza, nosso coleguinha vai ajudar a gente aqui Sempre bom, né? Droga Droga Isso! É difícil, cara Ah, não! Droga, na hora que eu ia... Isso! Isso! E... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá Ah não Ali tinha que ter cortado No meio do caminho Vamos lá, sabe o que tem que fazer ali Beleza Caramba, velho Isso Boa, garoto Troca Oh, meu filho Coisa ser mais devagarzinho, por favor Aff Isso, vamos lá Não, tem mais coisa pra cá Beleza Uh Ah não Não Droga Tava tentando fazer ele ficar voando Caramba Caramba Não Ah, morri Caramba Caramba Pega um tiro desse maldito Isso Finalmente acabou a fase Caramba, velho Essa aqui foi difícil Essa aqui foi difícil Nossa Beleza Pessoal Então assim Eu encerro o vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido o vídeo Deixe seu like Deixe seu favorito Se você gostou Se você ainda não está aqui inscrito no canal Se inscreve aí, beleza Vídeos todos os dias Às 5 horas da tarde Comenta aqui embaixo Qual série você está gostando mais Comenta aqui embaixo Que eu pedi para vocês Para vocês comentarem aqui embaixo Se vocês querem que eu continue a série do The Witcher 3 Eu estou em dúvida se eu continuo ou não Por favor, comenta aqui se vocês querem que eu continue Beleza Então é isso aí Muito obrigado Valeu Falou E até mais E até mais